A audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores. A Secretária Municipal de Assistência Social Luana Varasquim Perim e Renato Gardasca, o diretor da Divisão de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social, falaram sobre a nova forma de ver as pessoas que necessitam dos serviços da pasta por estarem em situação de vulnerabilidade social. A gente tinha muito aquele conceito da limpeza social, de ignorar o indivíduo, de deixar ele à margem até, né? E a gente não, a gente está tendo essa abordagem de trazer, de olhar para esse indivíduo como ser detentor dos direitos, da dignidade que ele merece, o respeito, e efetivamente promover a cidadania e a autonomia desse indivíduo e buscar a mudança da situação de vida até como objetivo finalístico, não só a melhoria dos serviços socioassistenciais, mas também a melhoria da nossa condição enquanto sociedade. Acredito que a partir de agora é desenvolver um fluxo, um fluxo de atendimento, população de rua, aos artistas de rua, aos vendedores ambulantes, porque cada departamento tem a sua função. A fiscalização, o departamento de cultura, o Depatran, a Secretaria de Assistência, a saúde, então cada um tem o seu serviço, cada outro tem a sua função e a partir de momentos como esse que a gente vai organizar essa rede de atendimento. A Divisão de Proteção Social Especial conta com parcerias para atender os vulneráveis. Essa pessoa que está vivendo em situação de rua, se ela precisa de um atendimento médico, é direcionado para a Secretaria de Saúde. Se é um atendimento emergencial, é a UPA 24 horas. Se é um momento de acolhimento, a gente tem a parceria, por exemplo, com o SOS Vida. Inclusive o município, a gente está fazendo o planejamento de criar políticas públicas que são voltadas à população de rua. E aí E aí